Fala aí rapaziada, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Homem Galera, assistindo de volta para mais vídeos do Assassin's Creed Valhalla, é o seguinte, vou mostrar para vocês, nós estamos aqui nessa ponta aqui para fazer a missãozinha aqui, os ditos de Halfdan, o capítulo 2, a honra tem dois gumes. Beleza, então eu tenho que encontrar o Faravit, eu vim aqui de Barquit, porque não tinha nada aqui, próximo para eu fazer uma viagem rápida, então eu vou encostar no nosso Barquit aqui, vou aproveitar para pegar essas gacinhas aqui, Vou arrumar, preciso de comidas. Fala aí, tem itens ali, vou pegar as comidinhas primeiro. Olha isso Olha isso Olha isso E aí 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 Acabaram os itens, então vamos lá Opa Ah não! É vela Caraca, mano. Suspeito. Levaram a prata e o ouro. Os saxões constroem mais igrejas que estábulos e enchem eles de monges. Sim. Monastérios são alvos tentadores. Não só pra nós. Localizamos os invasores Pictos seguindo para o norte. Ouro é bom, mas nosso tesouro é a vitória. Qual é o seu plano? Cortar a barriga deles com a minha faca. Estou pronta pra lutar. Vamos acabar com eles. Halftain não mandou você até o norte para uma briguinha que a gente venceria com os pés nas costas. Por que está aqui, Avan? Para ajudar você contra os Pictos, nada mais. Ele sabe da minha reputação e da vantagem que eu posso trazer. Duvida da minha palavra? Não teve palavra sua. Então eu dou minha palavra, Faravid. Vim enfrentar os Pictos. Ih, rapaz. Mentira pra mim, né? Assar as feras! Vamos assar os Pictos! Cuidado com emboscadas! Devia ter ficado em Don Caster. Mais Hidromel, menos Pictos. Ficar de guarda não rende glória. Mexa-se! Os Pictos estão logo à frente. Abra o caminho e nós cuidamos da sua retaguarda. Por favor. O que é isso? 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 Eu vou ali... Aqui é óbvio que vai ter alguma batalha, não? Só daqui é óbvio que vai ter uma batalha, não? Só que ela vai ter uma batalha, não? Tá, eu vou pra onde aqui? Tentando Aqui não tem caminho Tá, acho que eu entendi Vamos ver pela árvore aqui Não Bom, deu certo Não tô enxergando é nada Vamos ver alguma coisa aqui Tá, vamos ser batalhas aqui então Tá, tem um monte de flecha ali Aí não tem nenhum caminho, ok Então o caminho é pra cá mesmo Tá, é... Tá, tem um monte de flecha Os pectos vão marchar neste inverno com a ajuda de um aliado desconhecido. É, tem itens aqui? Vamos ver. Corram em frente, mais depressa! Mais depressa! Um, um, glória para um! Os vagãos nos acharam! Está despirrada a porra! Corre! Tem mais algum? Ah, que raiva! Não faz dano que o cara esteja! Saqueadores pictos ao sul da muralha! Não gosto disso! Alguns fugiram! Vamos nos reunir em Stanwyck! Precisamos planejar o próximo passo! Dois caras! Sumiram! Vamos lá! Vamos ver se não tem frutinhas! Nossa, mano! Outro cara correu muito! Os pectos não costumam atacar no inverno! Os pectos estarão em guarda! Tenha cuidado! As vespas nos levaram ao vespeiro! Tem mais que um chefe lá em cima! Para o acampamento de um exército! Mas os pectos teriam a audácia de atacar no inverno? O Ralfden acha que não! Mas os pectos poderiam se aproveitar disso! Vamos descobrir! Vou alertar por um dos batedores! Por que os pectos guerreariam no inverno? Eles devem ter um motivo! Algo ganhar! Não consigo acertar aquele cara ali sem ninguém me ver? Não! Não! Tem que estar mais perto! Não! Não consigo acertar ele! Preciso tomar cuidado por aqui! Hora de caçar o bebê dos pectos! Não! Ok. Ah, os caras já estão ali. Ah, é isso. Não vou levar. Não vou levar. Ah. 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 Beleza. Pegou uma chave. Ah. 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 Ok. Vamos tirar para cima. Ah. Como é que ela não sabe? Vamos experimentar para outro canto? Vamos! 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 Uma coisa aqui! Vamos! 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 Nossa, a câmera buga muito, não? Nossa senhora! Bom, como é que eu vou ali? Eu quebro essa parada aqui? Vamos lá, meus amigos! Nossa senhora! Eu posso subir aqui nessa muralha... Os caras tontos ficam tudo ali! Só eu estou aqui! Vamos lá! 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 Agora. Eita, errei! Vai estar o chefe. Eu tenho que acabar. Ah! Solta! Droga! Vocês partem que são simples! A luz é simples! A morte é simples! Ai! Ai! Cacete! Não! 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 Eita, ferro! Eita! Eita! O que aconteceu? O que aconteceu? Foi! 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 Tinha um tesouro ali em cima em algum lugar, mas tudo bem. Ah! Antes, amigo, veio guerrear em pleno em... Imbecil! Ele podia ter falado! Nós já terminamos por aqui É suspeito Magnus, o mapa não deixa dúvidas Ah, a marca de lobo sabe ler Com essa ceda negra, eu nunca vou me meter Deixe os piquitos para depois Agora é hora de pensar em tesouros e espólios Você merece Devia ser nosso! Foi trabalho nosso! Tudo pra nós! E nada pra Halfden, que ficou com o saco quentinho no castelo Abra esse barril e vamos beber um gole Vamos celebrar, juntos Perdão, amiga, mas isso é do Halfden Você sabe como é Não me faça repetir Abra logo esse vinho e beba comigo Se insiste, vamos todos beber essa desgraça de vinho Daí, ué Um pouco amargo, mas não é ruim Mas eu prefiro é cerveja Ou hidromel com especiarias O que não bebo são os preparados de ervas da Moira Ela diz que são tônicos Mas quem sabe o que ela esconde naquelas plantas Exatamente, eu fiquei suspeito que só tinha aí Moira, a conheci no banquete Ela é uma herborista do norte Sempre rastejando as sombras do trono do Halfden É um trono grande Você também não rasteja em volta dele às vezes? Por que tantas dúvidas, Eivor? Você luta usando armas, não boatos Dúvida é uma palavra forte demais Mas tem uma certa desconfiança entre vocês Quero esta aliança forte, como o ferro Deixe eu mudar seu pensamento Tenho um plano para vencer esta guerra de vez Antes do inverno se firmar Magnes é um forte formidável Mas a gente atacaria do sul Se formos ágeis, vamos pegar eles os prevenidos Se Halfden consentir, eu luto ao seu lado em qualquer lugar Só dizer quando e onde Não, Halfden não quer mais lutar no inverno Ele acha arriscado demais Mas eu digo que podemos vencer a guerra Antes da próxima nevada Se falarmos disso, ele vai rejeitar o plano Mas se tivermos sucessos Eu e você juntos O elogio dele e a nós será ainda maior Isso aí não, viu? E aí? Bom Certo, vamos à luta E juro pela lâmina de Sif Não vou dizer nada para o Halfden Ótimo Ótimo A vitória será nossa Tenho que ir até Don Castro Mas juntarei a você para a próxima batalha Mas acerta, né? Entregue este cálice para o meu Yao Ele gosta E diga que a parte dele dos escolhos já está chegando Quando puder Me encontre perto de York Em um lugar chamado As Colinas O que é onde Halfden Enconhe a vida é nossa Que golpa ao dele, né? Ralfden vai estar esperando o presente dele em Don Castro Mas eu quero pegar os itens E aí? Ufa, cara? O equipamento está ali em baixo. Boa! É isso, rapaziada. Finalizamos aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta no próximo vídeo para mais aventuras aqui, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e comente. Valeu gente, beijo e fui. Tchau. 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 Tchau.